Consagrado, ele tem ao seu lado a Letícia Fiore, o Eduardo Brito, o Anderson Média, o Vini Rezende, Diego Silva, o Beto de Moraes e o Lucas Gonçalves. O grande foco dessa bateria é manter a sustentação para o canto e a dança da escola. Ele trabalha em conjunto, como o Ailton falou, em conjunto com o Jorge Freitas, trabalha para a escola, é a bateria que toca para a escola.